Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Existem motivos mais do que suficientes para que a governadora Regina Souza, do PT, aqui do estado do Piauí, seja denunciada e, quem sabe, até levada à justiça pelos inúmeros atos irregulares praticados no seu governo. São muitas irregularidades. Eu posso citar aqui algumas dentre as mais proeminentes, aquelas que verdadeiramente saltam aos olhos. O caso, por exemplo, do Proaja, também conhecido como Proalma. Não bastasse o fato de que várias empresas que prestam serviços ao programa são empresas que não têm sequer o endereço, quer dizer, elas não podem sequer ser encontradas. Se você procurar onde é, não tem essa empresa. A Polícia Federal fez isso e não localizou nos endereços colocados nos contratos firmados com a Secretaria de Educação. Mesmo assim, o governo insiste em dizer que o programa visa atender pessoas que vivem à sombra do analfabetismo. Há decênios que nós sabemos disso. Há decênios que o estado do Piauí lidera o ranking do analfabetismo no Brasil. É o segundo estado com maiores índices de analfabetismo e, até hoje, o PT, há 20 anos no poder, não fez absolutamente nada. Deixa para lançar um programa praticamente às vésperas da eleição com o objetivo único e exclusivo, segundo as autoridades federais que o investigam, de aliciar eleitores. Cadastra as pessoas que não teriam o objetivo de se alfabetizar, mas sim de votar nos candidatos do PT. Bom, eu gostaria de citar também o fato da farra de licitações e contratos para construção de calçamento em pleno período eleitoral. Várias empresas que fizeram contratos com o governo terminam não resolvendo a questão das obras, não realizando as obras que foram contratadas. E esses contratos são feitos com secretarias que não têm nada a ver com calçamento, como, por exemplo, a Secretaria de Agronegócios, a Secretaria de Empreendedorismo, que não tem absolutamente nada a ver com calçamento. São secretarias que trabalham objetivamente com a questão econômica, tanto para o setor urbano quanto para o setor rural. A outra questão que eu acho que compromete seriamente o governo Regina Souza e que pode levar a governadora a responder na justiça pelos atos praticados é a questão dos empréstimos. Somente em cinco meses de seu governo já foram autorizados empréstimos de 100 milhões de dólares, que correspondem a 500 milhões de reais em média. E qual o objetivo? Financiar um suposto programa de desenvolvimento econômico e social no estado do Piauí, que não tem nenhum um. E aí já está financiando o programa número dois. Isso há poucos meses da eleição e também há poucos meses do final do mandato. Imagine você que está assistindo agora esse vídeo, que realmente se trata de uma situação, de um ato afrontoso por parte do governo estadual. Então é um governo que tem vários lados secretos, é um governo que tem várias irregularidades, que também são praticadas à luz dos olhos de toda a gente, porque hoje eu acho que o PT não tem mais preocupação nenhuma em esconder as suas irregularidades. E o que a gente observa em relação à governadora é que ela parece uma pessoa bem cisuda, carrancuda, uma pessoa de poucas palavras, mas participa de um governo repleto de escândalos e se diz uma pessoa séria. Talvez essa cara de poucos amigos, essa cara amarrada da governadora, tenha a finalidade exatamente de fazer com que as pessoas não a questionem pelas ilicitudes que ocorrem tanto no governo do senhor Wellington, do qual ela fez parte o tempo todo, como secretária, depois como senadora dando apoio ao governador lá em Brasília, e depois como vice-governadora dando apoio ao governador aqui no estado do Piauí. Ela diz defender a vida, diz defender os direitos humanos, mas silencia frente aos inúmeros casos de natimortos da maternidade evangelina rosa, porque ao invés de criar um programa, suposto programa de alfabetização, que não tem a finalidade de alfabetizar ninguém, manter a estrutura da maternidade evangelina rosa funcionando adequadamente para garantir sobrevida às mães, às partorientes que procuram o trabalho da instituição. Para garantir a vida às crianças natimortas, são mais de 200 todo ano, e a governadora, que é uma defensora dos direitos humanos, não diz absolutamente nada. E isso é que é um verdadeiro holocausto que nós assistimos sem que haja qualquer providência por parte das autoridades competentes. Ela não se manifestou em momento algum na defesa da legalidade para esses casos de corrupção que nós estamos acabando de citar aqui, como por exemplo esse do ProAja, pelo contrário, ela segue o mesmo ritmo dos seus secretários e dos políticos que lhe dão apoio de tentar atacar, para descredibilizar a ação da Polícia Federal, dizendo que se trata de uma ação política, dizendo que é um espetáculo, que o objetivo seria unicamente atacar a liderança petista, quando a gente sabe que a liderança petista está nos seus extertores, está agonizando, não precisa de nenhuma ação da Polícia Federal para defenestrá-la. O próprio povo vai se encarregar disso. E a governadora deve se acautelar em relação a esses atos que seu governo está praticando, porque isso pode levá-la diretamente para a cadeia. Um lugar que me parece que é onde os petistas gostam efetivamente de se encontrar. Tony Rodrigues, Além da Notícia.